A Xuxa tá em alta também, né? Porque tem um documentário dela agora, tá? Um monte de coisa. Ela fez... Eu tava lá no aniversário dela. Do Cruzeiro! Do Cruzeiro. Teve até coisa na Globo, especial da Xuxa. Teve, teve. Tá saindo aí o documentário, que tá lindo, tá incrível. Tá muito... Nossa, eu tô muito ansiosa, gente. Eu quero até comentar depois, a gente comenta sobre. É, vocês comentam porque eu não assisti, vocês assistiram. Tá bom. E depois eu quero até a... Vamos começar com o Cruzeiro, mas eu quero fazer uma perguntinha só. Sobre... Você acredita na lenda da boneca da Xuxa? Não. Quando eu era pequeno, eu já ouvi o disco da Xuxa ao contrário, coloquei já, mas não entendia nada. Eu achava que aparecia espírito lá em casa. Qualquer barulhinho que eu viajo de madrugada, eu falava, foi o disco que eu ia encontrar. Com certeza. O CD, né? Ou já tava pra voltar lá pra ouvir. Mano, mas sempre vinha, né? Depois teve o CD da Rouge também. Mas, gente, qualquer CD que você coloca pra ouvir, ao contrário, vai ficar... Vai ficar... Vai parecer que tá invocando o demônio mesmo. Total, total, mano. Era a lenda da Xuxa, da Coca-Cola, né? Que tava escrito... Alô Diabo. É, nossa, cara. Tudo isso deixa a gente bem assustada. Mas a boneca da Xuxa, eu já vi uma. E eu achava assustadora, sim. Eu tenho medo até hoje, eu vou falar aqui o medo. Você já tinha? Do fofão, mano! Do fofão! Mano, total, fofão é... Ou, só uma curiosidade. Eu tava assistindo também, além do coisa da... É, curiosidade rápida, sério. Além do coisa da Xuxa, sai um documentário também do Balão Mágico. Contando a história do Balão Mágico, etc. Como surgiu o fofão. E aí, na hora que desenharam o fofão pra apresentar pro Bonnie, da Globo, ele virou pro cara que criou e falou assim, mano, que coisa horrível isso. Parece dois testículos inflamados. E, tipo, parece... Não, é feio. É feio. Um negócio assim, tá ligado? Eu tenho medo que é feio. E sempre tive medo, desde muito pequeno mesmo. E como é que as crianças gostavam disso? Aquilo foi feito pra criança? Foi. E as crianças amavam aquilo. Ai, gente. Mas tinha um... Quando tinha um programa da Eliana... Melocotão. Melocotão. Não tinha um parecido com o fofão? Não. Ah. Não lembro. Você pegou essa infância dos anos 80 da Xuxa? É que a Xuxa, ela começou nos anos 80, mas ela continuou, né? Depois, foi bem depois que ela parou. Eu sou de 96. Eu comecei com Xuxa só para baixinhos. Eu lembro, eu lembro. Eu tava no prézinho aí. A tia da escola colocava lá a fita pra gente ouvir. A fita mesmo, né? A fita, é. A fita no VHS. Nossa. Aí, a última música era a Borboleta. Eu não lembro. Não sei qual a Xuxa da SPB era, mas a última música era a da Borboleta. E era triste a música. Eu chorava. A música triste tem que chorar. Eu chorava. Do nada. Começava a música da Borboleta e eu chorava. Com quatro sessões de Sandy e Júnior. Nossa, mano. A lenda. Se a lenda dessa faixa... Imortal. É, Imortal! Depois o remix do Imortal teve. O remix do Imortal. Mas, mano, uma brisa que eu tinha, eu não gostava de música triste. Desde pequena. Eu falei, gente, que coisa chata. Que era uma música animada, uma música alegre. Então, eu sempre sabia. Sempre são duas alegres e uma triste. Duas alegres e uma triste, mais ou menos, dos CDs. Então, tipo, eu só ouvia as felizes dos CDs, tá ligado? Duas... Ah, triste, vou pular. Duas... Ah, triste, vou pular. Pra mim, triste era de chorar. Qualquer música triste, era de chorar. Quando pequenininha, assim, eu ia pra igreja. Nossa, começava aquelas músicas... A música triste, eu já dava. Eu chorava. Porque, pra mim, a música triste... Nossa! Agora, vamos lá.